Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o 68º episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de fazer RPG em que os jogadores estão, libertaram já na verdade, Quintargo. Hoje é o último episódio do quinto livro da Aventura, então a próxima vez que nos vermos será já o começo do sexto e último livro, onde a Aventura termina. Meu nome é Caio e sou eu que estou começando esse negócio desde 2000 e sei lá quanto. 16. 16? Sério, velho? Caralho! Sério? Foi quando eu entrei, talvez vocês tenham começado em 2015, mas eu lembro que foi em 2016. Você está bem no comecinho. Foi, foi. Caramba, 2016. Beleza, bora lá então. Aqui apresentaram os jogadores. Logo aqui em cima no overlay, nós temos o Fael jogando com o Paladino, Schwazbuck e Areloard. E aí pessoal, sou o Fael, estou jogando com o Elord, bora tentar não morrer de novo. Lembrando que vocês estão bem por 24 horas, né Fael? É verdade, é tipo aquelas promoções limitadas, aproveita. O que você faria no seu último dia de vida, sabe assim? Tipo, você quer aproveitar isso que você faria se eu tivesse só mais um dia de vida. Tem que pensar nisso agora. É melhor pensar nos meus... Como é que é o nome daquele negócio? Testamentos, verdade. Acho que esse vai ser o tema da apresentação. O que o Elord faria no último dia de vida dele? Ele daria um scroll de wish pra Nina e falasse, quando eu morrer, peça pra eu voltar como uma Strix. Ainda bem, porque eu tava rindo aqui e eu não tava conseguindo falar. Então, aqui é o Fox, tô jogando com a Nina, com o adulto de todo mundo. E o Elord tá mostrando como é ter a vida de, literalmente, de alguém com pré-pago. E qual seria a... o que a Nina faria nesse último dia de vida? Difícil, viu? Nossa. Eu acho que é pra Soprano. Com o porra de pé. Eu não sei, eu não sei. Talvez uma doceria ia ser bom. Depois, nós temos o Costella jogando com o Hogar. Costella, tô jogando com o Hogar. E é isso aí, né? Bora continuar na DG. E qual seria... o que o Hogar faria nesse último dia de vida? Nossa, sei lá. Um churrascão pra galera. Depois, nós temos o Peppa jogando com o mago-nômimo Peppa. E aí, galera? Aqui é o Peppa jogando com o Peppa. Sobre o último desejo do Elordio, eu só tenho uma coisa pra te dizer. O céu resplandece. E o que o Peppa faria se tivesse apenas 24 horas de vida? Um terceiro Peppa. Depois, nós temos o Gnomo jogando com a Ember. Fala, galera. Aqui é o Gnomo jogando com a Ember. A melhor Azimar do mundo. Mentira, ela já é uma half celeste. É isso. E o que você faria se tivesse 24 horas de vida? O que a Ember faria? A Ember, se ela tivesse 24 horas de vida, ela ia ajudar as pessoas, entendeu? E a devolver a cura e o amor a todos os seres de Kintar. Tá bom. E depois nós temos o Ricardo jogando com o Tordek. E aí, pessoal? Aqui é o Ricardo. Menino, você sente o Elordio te deixando. Literalmente dói. Dói você, Elisa Charme. Dói. Dói mesmo. E qual seria o que o Tordek faria se tivesse me passando de vida, Tordek? Ah, eu acho que ele tá invadindo o inferno pra descer o cacete no pessoal, já que ele já vai morrer mesmo. Tá no inferno? Isso vai que tiver no capeta, né? É a frase do Tordek. Tá no inferno? Isso vai que tiver no capeta. Acho que vai ter que ter a visão de que é esse nome, gente. Provavelmente. Beleza. E assim, sem dúvida longa, jogamos na segunda-feira, então o jogo tá fresco dentro de vocês. Vamos direto pra nossa dungeon. Tá, cara, só dá um reset nas músicas aqui, que eu acho que eu tô ouvindo duas, mas não estamos. É, Peppa. Oi, não sou? Hoje em dia, as reuniões de família devem ser muito loucas pro seu outro irmão. Pararam todas aqui, eu acho. Pela quantidade de Peppas que você anda criando. Beleza. É pra estar tocando a música da dungeon agora. Tá tocando? Tá tocando? Deixa eu... Não, pera, tá assim que começou. Beleza. Cara, e vocês estão aí? Já pegou o loot do boss, Fael? Boa pergunta. Deixa eu abrir a planilha de loot. Mas se não tiver, tem aqui. Se não tiver, eu posso jogar de novo no chat. Ah, tá aqui fácil. É que eu entendi tanta coisa no meio do caminho, sabe? Por isso que vai aparecer uma coisa a mais pra mim. Aí, ó. Peraí, pronto. Ele tinha o protection mais quatro, essas coisas. Não lembro. Não, ó. Joguei. Joguei no chat aí de novo. Era que eu me perdi. É tudo isso aí de todo mundo? É o meu. Olha o meu aí. Tá. O do gnome não é o do bozão, é o do bozinho. Não, eu mandei os dois. Mandei o do bozão em cima e o do bozinho embaixo. Não tinha visto. Não tinha visto. Wands of Good Critical Wounds, Wands of Great Invisibility, Wands of Maximized Magic Missile, mais dois Black Dragonhide Breastplate, mais três Corrosive Bastard Sword. Eu gostei dessa wand de Magic Missile Maximizado. Tipo, cala a boca, tava 25 aí, pá, sabe? Não é bem isso. Eu vou anotar aqui. Tinha pegado eles não, valeu. Aproveita que eu tô morto, eu tô morto. Vão jogando aí. O morto tá cuidando do loot. Beleza. Nessa sala que vocês tinham entrado aqui, na última sala, que era uma espécie de laboratório com cera, um caldeirão, vocês vão saber que alguma coisa foi feita com usando cera aí, sabe? Alguma coisa foi feita aí nessa sala. Mas vocês não encontram nenhum outro vestígio. Tá tudo escuro, assim, né? Eu fiquei cego de repente. Ficou tudo escuro. Só vejo meu tom. Eu tô enxergando normal. Eu tô enxergando que tem a Amber, só escuro. Então, a diferença é que a Amber, ela tem os talentos. É. Por isso. Você não pode ser garo cego, Caio. Eu não sei o que é o bug deus. Você não... Não? Eu só vejo fogo a foar. Mas tá tudo escuro. Aqui tá normal. Eu entrei agora no rovinho. Eu acho que se você der F5, daqui a meia hora resolve. Vou tentar. Eu acho que é uma solução pra piada. Der F5 eu também. Eu tô correndo em volta das pessoas. Eloá, tente ficar um pouquinho mais pra trás. Assim, enquanto você estiver assim, sabe? O que acontece se eu morrer de novo? Em base em nada, mas eu acho que você não... Assim, você morre. Bom, então você é pra morrer alguém. Eu já tô na fila. Não faça isso comigo de novo não, por favor. Eu posso tirar o anel. A última vez, sou bem perigoso. Eu acho que sem o anel, isso já teria acontecido mais cedo. É. De qualquer forma, é bom pelo menos eu verificar se não tem nenhuma outra armadilha ou coisa do tipo por aqui. Só pegue leve. Resolveu a luz, né, Fael? Resolveu. Beleza, eu tô calculando aqui ainda. Nessa sala onde vocês estão aí, tem uma salinha, uma porta ali embaixo, Acho que vocês não foram ainda, certo? Onde foi isso? Tá aqui embaixo, eu tava apontando. Ou já foi aberta essa salinha, não lembro. Não, não foi, não. Essa sala, ela tem mais objetos, Caio? Tem uns cacar aqui em cima da mesa. Cara, essa sala tá cheia de... É uma laboratória de alquimia, aparentemente. Tipo, o cara que fazia suas poções aí. Aí embaixo, é um pequeno armário, onde ele guardava algumas coisas. Deixa eu só ver o que que tem nesse lugar aí, que eu também não lembro de cabeça. É que a Nina meio que banja de coisinha de alquimia. Ela é a bruta das poções, afinal das contas. Não é não? Ó, tá cheio de artefatos sobre a prima de alquimia aí. Mas assim, o dinheiro não vale a pena. Vocês se preocupam com 300 GP, sabe? É bem pouquinho. Mas, dentro dessa sala aí, que vocês acabaram de abrir, vocês encontram muita coisa. Tem um monte de notas sobre o trabalho feito pelo esse alquimista. Tipo, ele tem um diário e tal. O nome dele era Nirokuni. Nirokini, na verdade. Aí dentro, é que meu host não voltou ainda pra jogar na tela. Mas acho que eu consegui escrever aqui. Tem 6 mil GPs em matéria-prima raw pra fazer poções. Sabe? Tipo, em itens mágicos. Tem várias poções aí, sabe? Várias itens mágicos aí. Tem que pegar e eu copio pra você. Meu ouvinte ainda não voltou. Eu podia aproveitar pra fazer depois alguns se quiserem. Pegar essas poções aí pra eu ir. Esse material pra eu ir fazer minha poçãozinha. Tem algumas outras. Olha. Ó, mandei a que tem de poção aí. Eu tô vendo as coisas aqui ainda, mas... Essa varinha de Greater Invisibility pode ser útil pra caramba. Uhum. Uhum. E ele também... Ah, sério que ele tem isso aqui? Que bosta. Ele também tem um jarro de Restorative Oitment. Que, se eu não me engano, é uma Torre Surrection. Torre Surrection? Que conveniente, né? Eu acho que é. Paz, você é uma mãe. Paz, você não lembra aquela vez. Foi nesse aqui. Não, não, não. Que eu tava com uma passiva... Que deixava imune a uma armadilha fooddex lá no inferno. Bem, fora isso, vocês encontram um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de notas sobre ele. Sobre algumas pesquisas que ele tava fazendo aqui nessa região. Esse alquimista aí. Ele tá pesquisando sobre uma coisa chamada Soul Anchor. A âncora das almas. Será que serve isso? Quero rolar um conhecimento. A Nina vai estudando o diarinho dele. Tá bom. Conhecimento de quê? Pode ser Planes. Os planos. Eu vou tentar descobrir os planos do mestre, galera. Peraí. Nossa, que bosta de rolagem. Assim, você sabe que existe uma coisa chamada o Rio das Almas. A Nina também sabe. A Nina sabe melhor que você. A Nina já visitou, inclusive. É chamada o Rio das Almas. É, quando morri. Sempre que você... Todas as vidas, na verdade, elas passam por esse Rio das Almas. Elas nascem, seguem o Rio das Almas e desagam lá em Farasma. Então, todas as vidas são passageiras por conta disso. É a maneira como funciona a vida no mundo. Mas existem alguns pequenos pontos, assim, no Rio das Almas, que é esse tapete mágico que foi para toda a realidade, que são um pouco falhos, são defeituosos. Esses lugares são chamados de soul anchor, né? O anchor das almas. São regiões que se a pessoa... Que a pessoa não vai adiante, digamos assim. A pessoa morre e ela, de certo modo, fica. Não 100%, não exatamente é o corpo corpóreo, mas fica de alguma maneira. A alma dela fica, de alguma forma. Em outras palavras, quando você morre e você vai para o reino de Farasma, lá, não depende de onde você for, você eventualmente renasce como uma criatura daquele reino, só que você perde a sua identidade de quando você era vivo. Você esquece quem você era e renasce como uma outra criatura. Se você, tipo, saber utilizar uma soul anchor de maneira correta, você não perde as suas memórias, a sua personalidade, a sua identidade. Você morre, eventualmente, mas você mantém quem você é, basicamente. E, de acordo com essas pesquisas aí que você consegue ler e tal, aparentemente, aqui em Quintargo, é uma região onde existe uma soul anchor, uma âncora das almas, né? Uma região em que o Rio das Almas está um pouco perturbado. E, aparentemente, esse assassino que vocês mataram aí agora há pouco, quando ele era vivo, ele estudou este Rio das Almas e conseguiu, de certo modo, manter parte da personalidade dele, não 100%. Então, provavelmente, ele era o assassino que morreu, sei lá quando, né? Ah, não, tem todas as informações sobre ele aí, sabe? Tipo, esse cara aí, ele era uma pessoa chamada Mangrove, né? Ele era o assassino, o slasher do Tempo Rio. Ele era um professor da Academia, a Nina conhece perfeitamente a história dele, porque a Nina trabalhava lá. E ele era um professor de medicina, sabe? Ele era um cara super inteligente, ensinava medicina, ensinava várias coisas, assim, de anatomia e tal. Só que ele era um serial killer. Ele saia matando pessoas de maneiras, assim, a morte pra ele era uma espécie de arte. Então, ele matava as pessoas de as maneiras mais absurdas possíveis, assim. E ele era um estudioso também, o Arkham e tal. Não exatamente um mago, mas um estudioso. E segundo as dotações desse alquimista, ele tinha, de alguma forma, tentado usar o Rio das Almas aqui de Quintargo pra manter a personalidade dele. Mas ele não conseguiu fazer 100%. Tanto é que ele, tipo, foi embora e não voltou mais. Ele teve alguns traços da personalidade dele apenas, algumas memórias dele apenas, não 100%. Mas, ele voltou pra Quintargo por uma única razão. Outra pessoa começou a utilizar o Rio das Almas também, pra fazer alguma coisa. E o nome dessa pessoa era Barzilai Truni. O quê? O prefeito que vocês mataram. E, aparentemente, ele veio aqui pra tentar entender o que o Barzilai Truni ia fazer com o Rio das Almas, que ele tava tentando fazer. Mas, assim, pelos textos aí, eles não descobriram. Apenas sabem que ele usou. esse Rio das Almas pra alguma coisa. Entendi. Sou o Anchor, né? Não o Rio das Almas. O Rio das Almas existe todo lugar. Vocês sabem que ele fez um ritual lá, né? Pra tentar se tornar um... Uma espécie de... Se unir com a região, né? Se vocês lembram bem. Talvez seja como se fosse quase uma variante, né? Ou um pré-requisito, pra poder fazer o ritual. Bom, eu tenho certeza que nós conhecemos uma pessoa que vai nos dar essa resposta, caso queiramos. Quem? O Dixie Diver. É. Rola uma hora de arcane. Vocês aí. Uma hora de arcane. Tô bom nas rolares. Tirei três na primeira, cinco na segunda. É bonito. É, pai. Isso é uma coisa que você já estudou antes, na sua vida de mago aí. Que existe um ritual que é muito usado por magos poderosos pra eles morrerem e renascerem. Né? O ritual deles se tornarem silites. Basicamente. E esse ritual, ele tem que ser realizado em um local que ama a Soencar também. Hum... Eu posso. Pode ser que Farasma venha a intervir pessoalmente no ritual, sabe? A Soencar, ela não consegue fazer. Então, em base, talvez seja como se fosse um pré-requisito mesmo. É, cara. Até pro outro ritual dela. O Bacillai é um Lich? Não. Não. Não sei. Até onde sabemos, não. É. Mas ele tava tentando virar um, pelo jeito. Não, é... Talvez, se for parar pra pensar, talvez funcione alguma coisa assim. Tipo, quando... Pra todos os tipos desses rituais, talvez, tipo, tanto do Lich como esse que ele tá tentando desligar a Terra, ele meio que tá tentando desobedecer ao fluxo da vida. E tá bom. Mas... Talvez seja, literalmente, um pré-requisito. Ele tem que fazer o ritual nesse... Nessas Soencar. Nessas Ancas. Nessas Ancas. Senão o Farasma vem e... É, mas talvez ele se vincular à Terra seja uma forma dele ser um Lich, né? Sim. Ele vai ser uma pessoa com a alma vinculada a alguma coisa. Quase como um Lich. Só que em vez da Filactéria, ele vai ter a Terra, né? Tá, mas aí você destrói a Terra. Exatamente. Por isso que é mais fodido ainda. Pois é. Então, talvez ele não seja exatamente um Lich, né? Mas a lógica é a mesma. É. A questão é que isso só pode ser feito em lugares com uma certa mácula, né? Será que é possível remover a mácula daqui? A mácula daqui era o culto de Mahalatala? Não lembro. Então, vocês sabem que Mahalatala... Vocês sabem essa história bem. Vocês foram aprendendo ao longo do tempo. Mahalatala, ela era uma espécie de... Eu não lembro como se chama essas criaturas. Ela era um servo de... Um servo de... De Farasma. Eu tenho o nome do Psychokon. São servos de Mahalatala. De... De... Esqueci! Os servos de... Farasma? Farasma. E eles têm poderes e coisas do tipo, né? Uma vez... Mahalatala, uma vez que ela era um servo de Farasma, Chegou pra ela e disse... Farasma, você me deu o poder de ver a morte de todos os seres vivos. Menos o meu. Porque eu não posso ver a minha própria morte. Então, Farasma, tipo, num ato de... Não sei se bondade ou, sei lá, loucura farasmática. Permitiu que ela visse a própria morte. Quando ela viu isso, ele enlouqueceu. E nesse momento que ele enlouqueceu, criou-se uma Soul Anchor. Acredita-se que a Soul Anchor seja criada aqui em Quintargo. Entendi. Ela decaiu como um demônio, um diabo, não lembro. Eu acho que é diabo que ela virou. Hum... Pô, Farasma. Bem, e foi basicamente isso que vocês descobriram aqui, de certo modo. Essa criatura e esse demônio morreu. E, de certo modo, ele meio que manteve as memórias dele. Talvez, então, esse tenha sido até nos nossos primeiros encontros com o Truni, hein? Hum... Nossa... E, dependendo do... Do... De se acontecer com o Truni, que nem aconteceu com esse psicopata, Talvez ele volte ainda pior do que ele já era. Bom, de acordo com o que o maluco do contrato lá falou, Ele só vai ser torturado por Mephisto até poder retornar, né? A gente vai ter que dar um jeito de... Tá, mas quando ele vai poder retornar? Se ele vai poder retornar? Nós não sabemos. E até onde a gente... E acho que nem o cara sabia, né? O que vocês sabiam é que, pra ele, Quanto mais tempo ele ficasse próximo da Soul Anchor, Menos tempo ele teria que passar, né? Sendo torturado por Mephisto. Sim. Então, tipo, se ele, sei lá, Conseguisse vir a prefeita de Kitaghi Ficasse aqui por uns 20, 30 anos, Ao morrer, ele voltaria muito rapidamente. Mas ele ficou pouco tempo aqui. Em base, ele é pra demorar muito. Assim, o pressuposto seria isso. Mas ainda assim, Pense que isso quer dizer que o turno retorna. Sim. Eu não sei se eu daria nosso trabalho aqui como terminado, sabe? Quando ele retornar, que tipo de poderes ele teria? Se ele voltar. A gente sabia o nome, mais ou menos, Pra poder ter noção do que... Tipo, o que ele iria se... Tipo, o que ele iria se tornando. Tipo, o tipo de criatura, digamos assim. Ele se tornaria um Genius Lock. Basicamente. Um espírito da região. Tipo, esse conceito, vocês não sabem direito o que é. Mas eu acho que a gente pode... Pode deduzir, pode inferir Que Mephisto não ia estar fazendo tudo isso por pouca coisa, né? Tipo, se a gente mata o Truni aqui, ele vai pra Mephisto. E se a gente matar ele com a Mephisto? Ele vai pra onde? Matar ele no próprio inferno? Talvez a energia dele se funda com toda a energia infernal e... Ele possa vir a ser qualquer outro tipo de demônio, mas aí ele já não seria mais ele mesmo, eu imagino, né? Eu não sei, eu sou lego. Cara, o que acontece se você mata um demônio no inferno? Ah, isso aí se a dele... Assim, as criaturas morrem aqui mesmo. Qualquer lugar que elas matem, elas morrem. É igual D&D. Tipo, ela basicamente, a matéria-prima dela se funde ao inferno, basicamente. É, então é isso mesmo. Mas só os demônios se fundem ao inferno ou qualquer coisa que tiver no inferno se fundem ao inferno? Não, só os demônios. Diabos. Diabos. Isso. Diabos. Eu nunca vou deparar isso daí. Detalhe que eu estava falando de diabos, esses demônios, eu estava falando de diabos para eles esses dias, né? Eu sempre invento. Eu sempre errava na gola, quando for demônio eu vou acertar, não. E quando você chama de diabos, quando eu era demônio. Então, Elord, vamos colocar o seguinte. Você está vendo todos esses cambions? Eu tinha um cambion. Isso. Isso. Ah, esses demônios? É. Sim. Eles não são apenas nascidos de sucubus, eu acho que eles têm que ser nascidos de sucubus dentro do... Dentro da energia do abismo, se eu não estou enganado. Não é isso mesmo, Caio? Não, esses apenas são filhos de sucubus mesmo. Tipo, eles são meio diabos. Eles são mais ou menos o que a Ember é, atualmente. Só que a Ember é meio celestial. Entendi. É que eu acho que quando eu tinha lido sobre os cambions, eu tinha entendido diferente. Eu posso estar enganado também. Pode ser só um fluff também. É não, porque com certeza seria só um fluff, né? Porque eu acho que, se eu não estou enganado, eles apresentam isso como a diferença entre um cambion e um tiflin. É que, assim, teoricamente, a diferença entre um tiflin e um half celeste ou half infernal é que o half celeste ou half infernal tem decência direta daquela criatura. Sim. Tipo, é filho direto, sabe? Já um tiflin não, ele é tipo... Tem na família dele sangue e está bem diluído, já é uma coisa bem mais fraca. Sim. Então, um tiflin e um azimara já é alguém, assim, muito distante, sabe? Um parente muito distante do anjo do demônio que criou ele. Tá, então se a gente matou esses... Diabos? É, não. Quando um incubus procria com um humanoide no abismo. Ah, ok. Eu tenho um fluffzinho, legal. Se a gente matou esses diabos, a alma deles foi pro inferno. Pro abismo. Pro abismo. É, esses demônios, a alma deles foi pro abismo. É que eles são demônios, esse daqui mesmo. Tá, então esses demônios, eles foram pro abismo. Não sei se a gente mata... Tipo... Mas quando eles vão pro abismo, eles vão com os cintos deles? Ou eles vão só com as almas? Não. Vão só as almas. Inclusive, alguns demônios têm características muito peculiares. Alguns demônios são nascidos especialmente ligados a algum pecado. Por exemplo, assassinos costumam fazer babaus e outras coisas. Esse cara era um babau, por exemplo. Esse cara era um babau, por exemplo. Só que normalmente, quando eles morrem, eles perdem a personalidade deles. Eles perdem a lembrança deles. Esse cara manteve porque ele viu esse ritual aqui no Sol Anchor. Exato. É, normalmente... Tanto que... Normalmente, um babau não é exatamente a alma de um assassino. São a alma de vários assassinos. Eu não lembro agora o número. Talvez por isso a personalidade dele tenha sido ainda um pouco corrompida. Talvez. Talvez. É tipo, ele... Não era só ele ali dentro. Gente, eu tô esquecendo de uma coisa. Tá certo que eu tenho... O meu tempo tá correndo, mas a gente tem que achar o pai do Roger ainda. Temos. É bem assim quando você tem pré-pago. Como nós não somos evil, eu não vou fazer a piadinha. Qual delas? Eu ia perguntar se você achava que ele também ia estar interessado em todos os papos de demônios. Não, não é só ele logo. Podem se mexer. Então pra baixo foi onde a gente achou essas coisas aqui, né? Isso, isso. Esse armáriozinho aí. Tá, então vamos pra cima. Acho que é pra cima que a gente tem que ir, né? É. Tem uma porta atrás de uma parede. Aonde? Ah, aqui onde eu deixei esse risco rosa sem querer. É. Tem uma escada. Porque tem uma parede aqui, ó. Tem uma escada e uma porta. Vou abrir a porta. Quer que eu abro, Eloard? Não. Deixa que eu abro, velho. Já tá com o pé lá, vamos chutar a porta. Se eles tem uma dele primeiro, se não tiver, tá abrindo. Eloard, você examina a porta com bastante cuidado, você ouve bem todas as obrediças dela e examina bem de perto todos os detalhes dela. É uma porta de madeira convencional, mas assim, você examina com todo cuidado e você acha que ela é segura. Tá. E só pra lembrar, pessoal, eu já tô morto. Vocês não precisam morrer ainda. E eu abro, eu entro. Mas eu não consigo entrar porque a luz tá me barrando. A luz não, a porta. Tem uma porta aí. Podem entrar na sala, gente. Ele já era o truísta. Já era o truísta antes, mas não agora. O que que tem aqui? Um lance de escadas leva ao sul de uma pequena varanda até a sua sala com vista para uma alcova, contendo uma mesa médica equipada com tiras de couro manchadas de sangue. As gemas estão aparafusadas nas paredes do sudeste, ao lado de uma maca inclinada, com restrições e mordaças adequadas para um paciente relutante. Uma mesa de trabalho fica a conta preta do sudeste, perto de uma porta que leva ao norte. Cara, isso aqui nada mais é que uma mistura de sala de tortura, prisão e sala de cirurgia. Então, existe uma mesa de trabalho com algumas letrafatos médicos ali e uma cama cheia de algema, cheia de mordaças, camisa de força para prender alguém. Você percebe que elas estão bastante sanguentadas. Provavelmente aqui eram os locais em que ele fazia algumas de suas obras de arte macabras. Você examina ela com cuidado também. Oi. Eu quero só fazer um teste de Will aqui. Eu quero tirar um pouco da pool da minha Black Blade para mim. Beleza. Passei. Ela tira dois e eu ganho um. Tipo, você abre a porta aí, Eluard, e aparentemente ela é uma espécie de passagem meio que subterrânea, sabe? Que dá lá na frente numa outra porta. Tá, eu vou indo. O que dá pra ver daqui? Dá pra ver alguma coisa? Dá pra ver aqui na passagem subterrânea. Dá pra ver tudo, na verdade. Eu não vou esconder isso. Não entendo por que eu esconder isso. Olha, é uma passagem por baixo do chão, basicamente, sabe? Ah, tá. Vou indo. Só tomando cuidado pra armadilha, mas tô indo pra lá. Rogas, seu pai tá aqui. Ó, um teatro babadado de arquitetura dessa sala em formato de F-Teatro. Nina, você tem certeza que você viu essa sala já antes da sua vida. Ela lembra muito a sala de aula da Academai. Tipo, é basicamente um anfiteatro, em que o chão, o baixo de baixo, é mais rebaixada, né? Tipo, mais embaixo, onde o professor que soube, né? Precisa dar suas aulas. E bancos pros alunos se sentarem e assistirem às aulas dele. O centro dessa câmara é uma área hexagonal afundada a 3 metros do chão. Ela contém uma mesa cirúrgica e alguns carrinhos de madeira com rodas cobertos com instrumentos de dissecação. Cara, aparentemente isso aí é a mesma coisa de sala de aula de medicina. A gente volta, uma mesa no meio e uma pessoa presa no meio dessa mesa. Tá, você tá me preocupando, na verdade, eu sei que o pai do Huger tá aqui, mas... E essa quantidade de gente olhando pra gente? Essas pessoas, a pessoa no centro da sala, você conhece como Doramur, pai do Huger. Ele tá paralisado. Tipo, ele consegue mover os olhos pra vocês, quando ele enxerga vocês, assim, tipo, mostrando que ele tá vivo, paralisado. Mas, vocês percebem que o corpo dele foi meio que parcialmente substituído os membros, as pernas e os braços, por partes feitas de cera. Então, aparentemente, a perna foi removida, vocês veem a perna dele colocada ali em cima, em um dos carrinhos. E no lugar da perna dele, tem que parecer uma perna que fosse feita de cera. Mesma coisa com o braço, mesma coisa com as pernas. Todos os membros foram removidos, vocês veem ele aí. Poder ser levantado, vivo, paralisado, e com os membros, os membros... Eu não tenho o Rio, eu não sei o que tá acontecendo, só sei que ele tá muito mal. Eu já saio do buraco, já corro, já tá com nenhum rato. Calma, deixa eu descrevençá-lo. Tá no Cinematic. Ah, droga. Tipo, tem pequenas duas portinhas apenas que dão entrada pra esse local aí. São portas subterrâneas, que passam por debaixo das cadeiras e levam pra um lugar que você entrou e um lugar que você saiu. E tem algumas pessoas, se é que dá pra chamar isso, sentadas nas cadeiras aí, em volta, como se estivesse assistindo a aula. Tipo, você se sente de uma posição até que nostálgica, Nina, quando você dá aulas na academia. Porém, as pessoas que estão assistindo aí, elas não são de carne e osso. Elas são todas translúcidas, como fantasmas. Nostálgico, não. Eles são fantasmas que aparentemente são mutilados. Você vê barrigas arrancadas, membros arrancados. Todos têm olhos. Eu deixo olhos pras pessoas assistirem. Mas eles estão todos aí, tipo... Frutalmente assassinados e desfigurados assistindo a aula. As pessoas que ele matava, ele não deixava a alma ir pra Farasma. Ele prendia a alma delas aqui. Pra assistir ele matar outras pessoas. Então, todo mundo que tá aí são pessoas que ele matou em vida e na sua pós-vida. Eu sei dizer, inclusive, aqueles mercadores de Quintargo que ele matou recentemente aí. Assistindo. Tem como libertar essa galera? Tem. Talvez o conhecimento dele sobre a Ancora tenha feito ele querer essa bizarrice. E aí no meio está o pai do Huger. Tipo, ele tá... Ele tá com uma expressão meio de choque. Mas ele não consegue se mexer. Apenas o... Fecha os olhos olhando pro Huger, olhando pro Eluard. Vocês me permitem fazer algo? Por favor. Eu... Vou soltar um Slumber pra ele dormir. Primeiro. Beleza. Espero que ele... Assim, aceite falhar. Eu peço pra ele. Aceite falhar. Obrigado. Vamos tentar tirar esse... Essas coisas dele. Pra fazer ele voltar ao normal. Essas... O... O monstro que botou peças de cera nele. Eu vou tentar, né? Assim, tirar assim de... Sem machucá-lo, sabe? Beleza. Assim que você toca em Doramur, Ember, As peças de cera se explodem. Ember? Eu que tô tocando? A Nina, desculpa. Elas explodem. Elas causam um pouquinho de dano aí. Nada demais, pra falar a verdade. Tipo... Lá. Passar 5 decês de dano de fogo. Pá! Grandes merdas. Mas elas explodem. Tipo, causam um dano legal em vocês. E quando vocês se recuperam da explosão... Vocês veem apenas o corpo e sacerdade de Doramur. Tinha como salvar ele? Oi? Tinha como salvar ele? Talvez tivesse. Mas é que vocês não foram muito cuidadosos com isso. Como vocês mesmos descreveram. A primeira coisa que eu tentei fazer vai tacar com o Leon Hands quando eu cheguei perto. É que se você tacasse o Leon Hands, explodiu. Deu um jeito, entendeu? Se você tacasse nele, explodiu. Nossa, cara. Era uma armadilha. Ótimo. Que bom. Eu tô tipo olhando ali. Eu fechei as asas em volta de mim. A hora que explodiu. A hora que eu abri, eu falo assim... Gente... A linha só se senta aqui no cantinho. Depois que ele explode, vocês veem todo o coro de fantasmas se levantando e aplaudindo. Por um breve instante. Novidamente. Depois disso, eles se sentam no chão. Uma arma nova surge. Não tem os dois aqui, né? Me desculpe, Rubio. Não dá pra trazer de volta? Eu tô meio que parado. Ele vai passando essa possibilidade. Pode falar, Rubio. Só peço desculpa por ele ter conseguido proteger. Ele vira pra você e fala, não se preocupe, filho. Você fez o melhor que pôde. Estou orgulhoso de você. Mas assim, enquanto ele tá falando com você, meio que parece que ele vai se modificando. E meio que se torna uma espécie de imagem, sabe? Ele meio que perde um pouco a personagem dele, aos poucos. E começa a se virar pra frente e pegar um outro bloco de notas. Igual a todos os outros fantasmas, sabe? Ele parece que tá meio que... Tendo controlado. Mas aí você vê uma lagrinha escorrendo dos seus olhos, enquanto ele vira pra... Encarar o seu corpo. Ou o que sobrou dele no centro da sala. Não, eu só tô na frente da mesa ainda. Provavelmente cheio de sangue. Só tô, tipo, olhando pra baixo. A gente vai trazer ele de volta, Rubio. Tem... Alguma magia. True Ressurrection faz qualquer alma presa voltar. Sem muitos problemas. E Peppa. É pra todo mundo que tem knowledge, na verdade. Pode rolar um de Arcane. Ou Religion. Agora fui eu que eu lei mal. Nina, você sabe que existe uma magia chamada Soul Jar, alguma coisa assim. Jar of Soul, não sei. Que é uma maneira de você manter a alma da pessoa presa em um objeto. Daí a pessoa não consegue, tipo, ir pra frente e ela fica presa lá. Você acha que as almas de todo mundo aqui estão nessa situação. True Ressurrection ainda resolve o problema. Mas só que vocês não podem usar em pessoas que morreram há muito tempo. Porque elas vão ter que voltar mais. Mesmo que eu estou com o Ressurrection. E... E seria absurdamente caro. Você acha que em algum lugar... Deve existir uma Soul Jar. Uma Soul Jar. Uma Jar das Almas aqui nesse estabelecimento. E se eles destruírem ela... Os corpos... As almas podem ir embora. Ah, a Nina podia até pegar essa magia. Eu tinha visto. Então vamos procurar esse Soul Jar. É o mínimo que podemos fazer. Como é que você vai andar pra fora da sala? E já irmos pras outras direções. Cara, a gente procurou ela o ano inteiro. Onde? Tem algumas salas que se não entraram e saíram. Se vocês lembram disso. Sim, tem a lavacinho. E isso aqui, no canto. Deixa eu ver se tá só. O que? Tem. Isso é uma base que a gente vai passar no Subterrâneic. Basta embaixo das cadeiras e dá nesse lugarzinho aí. Vocês vão até lá. Examinam com cuidado. A porta. Pra ver se tem uma armadilha. Você não sente nada demais. E você abre a porta. Só entro. Com cuidado. Eu não escrevi essa sala? Sério? Ah não. O que ela tá a contar? Há quatro mesas com rodas no centro dessa sala vazia. Uma forma vagamente humana repouso sobre cada maca. Como em sua manchado. Um forte chefe de decomposição parar no ar. Aqui é um local um pouco mais frio. Sabe? Tipo, é um lugar bem mais frio que o resto do local. Parece uma espécie de frigorífico, talvez. Onde estão as roupas deles com os ritmos deles. Não necessariamente. Aqui é um local que os médicos chamam de gaveteiro de corpos. Os médicos que estudam anatomia e coisas assim. Eles deixam corpos aí pra estudar mesmo, sabe? Então aí tem quatro corpos guardados em cima das mesas. Porque aqui é como se fosse uma ala abandonada. Beleza. Qual você vai abrir o primeiro file? Em Orly. Tomando cuidado. Então não vai explodir nada. Peppa, vamos ter que saber de aí, pelo amor de Deus. Um, dois, três, quatro. Beleza. Você tira esse lençol manchado de sangue do primeiro corpo aqui. Embaixo deles, Vocês têm um corpo de alguma criatura aqui. Vocês lembram-se bem. Quem será? Barzilai Truni. Lushan Truni. Lembram-se dele? Lembro. Era o primo do Barzilai. Era o cara que tava no forte, né? Exatamente. Ele tinha um grifo, um iven de brinquedo, uma coisa assim. Exatamente. Tipo, o corpo dele tá um pouco machucado, que vocês bateram nele bastante, de certo modo, né? Ele tá bem destruído. E ele tá com a pele bem pálida, já meio um pouco apodrecida, mas ele aparentemente foi mantido até que em boas condições aí, o corpo dele. Estão tentando trazer ele de volta? Beleza. Você vai lá, tira o lençol manchado de sangue do corpo 2. e você vê uma criatura com uma máscara, mas assim que você puxa o lençol, a máscara cai junto. Quem é? Hum. Lucula James. A clarega de Mahalataula. Se fode aí. Ah, pera, eu dei em cima dela. Exatamente. Mesma coisa, o corpo dela tá bem decomposto, mas tá de certo modo preservado aí, mais do que ela estaria em outra situação. Ele morreu, e depois de um tempo colocaram ela no formão mágico, basicamente. Ah, ele era legal. O corpo é um chudo em some filas. Tipo, ele tá bem mais murcho que o normal, mas ele tá bem mais cheio do que o normal, quando você morrer, você incha, né? Bem mais cheio do que o normal, e ele tá aí, com seus olhos brancos, pálidos, caídos do lado. Como que ele morreu? A loucura matou ele, não foi? Eu não lembro. Ele foi assassinado durante a... a revolução do Truni, quando ele atacou a cidade, se não me engano. Quando começou a guerra civil. E o último corpo... Ele tá extremamente amassado no peito, ele levou um golpe muito violento no peito, mas está aí, ainda em decomposição. Isso foi Hanlock, o antigo inimigo do Hoggar. Na guarda. Algum deles tem... alguma coisa que parece ser importante, ou qualquer resquício de... jarra, sei lá. Não. Das salas que a gente passou, tipo, tinha alguma coisa que lembrava isso? Tinha uma jarra numa sala. Em direção a ela. Vocês olharam e... só saíram. E no caminho, eu tô pedindo... informações pro Peppa, pra Nina, pra Amber, pra quem souber. Eu vou... Para ele andar, eu vou guiar você, gente. Por favor, não manda, hein. Tô quietinho, tô quietinho. O que a gente faz quando a gente encontra essa jarra, é só destruir ela? Ei, base. Uhum. Mas... é bom ter cuidado, ele pode ter preparado mais... Ó, essas são as duas salas que vocês ainda não investigaram. Essa sala aqui, ela parece ser uma espécie de escritório de professor, aqui em cima. Hum. Certo, tem lousas e tudo mais. E essa sala aqui, que vocês mal entraram, tem um jarro. Eu vou até lá. Aquela coisa verde? Sim. Deixa eu escrever a sala pra vocês de novo, calma. Ah, fala pro pessoal, toma cuidado. E eu tô procurando por armadilhas. Se isso aqui é algo realmente importante, eu não acho que ele ia deixar... solto assim. Todo mundo rola a perception, por favor. Ó, há uma mesa encostada na parede, e encher um mufo forte aqui, e tem um esqueleto aqui, basicamente. Tem um jarro aqui. Ok, esse perception é site-based? É. Não, peraí. Já te respondo, gnomo. E eu falo pro pessoal... Funcionam os dois. Quem quiser vir, chegue perto, mas talvez seja riscado. Eu acho que eu ganho uns bônus de Faro e os caralho. E eu tô aqui no fundo. É audição. Audição ou visão que funcionaria pra esse cara. Eu falo pra vocês caem na sala, mas eu tô vendo um turn em ordem, então... Beleza, todo mundo que rolou mais de 30, que eu acho que foi Eloardo e Peppa, só. rola a iniciativa. Xiii, Raunt. Pô, eu vou buscar uma coca então, rapidão. Cadê? O que que é essa Raunt? Fai, adicionou toda aquela iniciativa? O que que é a minha iniciativa? Tá estranho. É porque se eu ouvi intimidação. O que é que eu ouvi intimidação? violenta? Provavelmente a minha intimidação foi mais alta. Beleza. Assim que vocês entram nessa sala, vocês começam a ouvir como se fosse um coração batendo nesse jarro, sabe? Tu 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 Cara eu to procurado A gente tem que fazer alguma coisa? Sua vez Tá, tem como tentar identificar essa haunt? Pode rolar, knowledge religion Beleza Knowledge religion Porque tipo, se ninguém fizer nada a minha ação vai ser correr e tentar destruir o vós Cara, aparentemente Deixa eu ler aqui um pouquinho Você acha que alguma coisa Que tipo, algum corpo, alguma vítima do cara Está presa aqui nessa sala Junto com a haunt Junto com a sua anchor Só que essa pessoa não foi, não posso dizer bem Ela foi com bastante ódio em seu coração Então ela virou com uma haunt aqui Talvez destruindo a jarra você consiga fazer alguma coisa A gente acha que funcionar Foco no talvez, né? Será que eu destruí ela? Hum, vamos todo mundo tentar destruir ela, né? Vamos saber As almas são libertadas mesmo se destruir Ou não tem que dar comanduzinho Ah, é só destruir É só destruir Vai aqui, né? O papa pode agir depois de mim? Vai junto, pai É aquela hora que o Thor aqui abre a porta e dá investida e mata o negócio É, eu tô com medo de ser armadilha Se for armadilha, pelo menos hoje eu tô morto Ah, Caio Minha ação vai ser ir pra cima dela com Tudo, o mais rápido que eu puder E bater nela pra quebrar ela com a Arma Holly Que eu acho que deve funcionar contra a Rauch, não sei Beleza, você chega aí e bate nela com a sua arma Dá pra dar Smet Evil no vaso? Não, acho que não Talvez ser só batida mesmo Não sei Ele não é malvado, ele tá com raiva Dá sim, ele é evil É que eu acho que evil, dá sim Então eu taquei Smet Evil no jarro E bate nela Ok Rola alguma coisa? Dá um ataque Vai que dá 1 Caio crítico no vaso Só pra confirmar, ela não é Evil Outsider, né? Não Tá bom É Undead Acho que Undead tomou o dobro de dano no smite no primeiro ataque Toma Não, não é não Não é não Ela não é um tipo de criatura É só uma Rauch mesmo Que ela tem Que é artiquível Então tá Ah Vai ser Um ataque normal Se eu tivesse na fúria, o jarro ia tomar um full ataque Mas O que atacou a gente? Nada, uma Rauch Uma Rauch O vaso atacou a gente Beleza Deixa eu ver o dano, Fal Bem, ela não tá uma precision, tá? Tudo bem O dano foi esse aqui Chega aí, cara E bate com muita violência no vaso Você vê ele rachando assim Tipo, várias rachadas Rachando enorme no meio Mas ele ainda não quebrou Você ainda não se sente dano pro cabelo Eu destruí a vida dele O Adamantini ignora o Ragnas Não sei se ele contou alguma coisa do tipo Sim Por isso que eu tirei o Ragnas dele Tinha até, mas Eu já tirei Ah, muito brote Peppa Sua vez Termina com o Ragnas Ahn Acho que a única coisa que eu posso fazer pra causar dano nele Atualmente, por causa do número de pessoas dentro da sala, é acidic spray Desintegrate Não tenho Buraco 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 Fingers of death no jarro Buraco no jarro Eu só tô vendo aqui É A única coisa que tá outdated Mas pelo menos é 15 d6 de dano Justo O que que é? Mais 7 de dano por turno Que que é que ele vai usar? Eu entendi Acido 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 spray Normalmente uma das melhores coisas pra destruir Coisa é Eu achei que você tá achando splash Aquela de 1 de 3 de dano Falei, nossa que tosco Não Agora também Tá, corrigi aqui 43 de dano e 26 depois de 1 turno Beleza, 43 de dano né Ah Beleza Eu acho que não tem nenhum tipo de resistência específica contra ela E cara Quando o ácido Ela já tá toda corroída Toda destruída Assim pelo ataque do luar de Quando o ácido chega nela Assim Cara, ela explode Essa coisa de uma verde Cai em volta das pessoas aí E vocês veem que tem um coração dentro dela Ennegrecido Batendo Tuf 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 Eu me fecho assim ó. Eu falte muito do mal, cara. Eu me fecho nas minhas asas. Adoro fazer isso, que eu imagino... Cara, eu queria muito ter asa véi. Vezinha as criaturas voando aqui AAAAAAAH por vocês, sabe? Durante um tempo, até que elas AAAAAA Continuam gritando e se afastam, voam pra cima e estão perdidas na toda essa região aí. Não dá pra mandar elas pra Farasma? Acho que elas acabaram de vir. Não, não foram. Uma delas, não sai gritando, apenas caminha até vocês. Ela vem até aqui. Ela vai até você. Não precisa me desculpar, senhorita Nina. Eu sei o quanto você fez por meu filho e pelos amigos dele. Obrigado por estar aqui com eles. Tenho certeza que sem você não teríamos conseguido chegar tão longe. Ele vai até você e fala. Meu filho, Huger. Bem. Sua mãe vai ficar muito feliz quando eu contar pra ela que você virou prefeito de Quintargo. Eu vou fazer de tudo pra proteger a cidade. Você sempre fez, Huger. Desde criança, enfrentando os guardas. Agora não enfrentaram apenas guardas, mas talvez rainha de Kelyax. Ele dá um risinho assim. Obrigado. E desaparece. Ele não sai voando pra cima e as outras almas, que foram meio perdidas. Ele apenas desaparece, sabe? Só no lugar onde ele tá. Se, 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 somente se. Routes, elas agem no round 10. Certo? Iniciativa 10. Então se tiver chegado no round dela, ela iria agir. O que ela iria fazer? Era targeting alguém de vocês. Que ia ter que colar uma skill de Will DC30. E ia rolar, ia ser aleatório da alguém aí que tá dentro da sala. Eluard, Peppa e Huger. Se você falhasse, o que aconteceria? Você tomaria magia Soljar. O seu corpo viraria um pó. E a sua alma seria tragada pra esse jarro. E a alma que tá aqui no jarro sairia como um fantasma. E estaria roda pra vocês. Nossa senhora. Raunt é sempre muito do mal, cara. Rapaz. Tá bem que eles destruíam ela. É. E como eu falei, isso podia ser ante um ressurrection. Porque se a alma fosse parar no Soljar, pra voltar só ante um ressurrection, sabe? Mas tipo, uma vez que ela já saiu do Soljar, você não consegue trazer de volta no mal? Eu não lembro. Talvez. É, tipo... O corpo vira pó. É, o problema é o corpo virar pó. Droga. O corpo do pai do roga ainda tá pó? Não. Tá destroçado. É que eu acho que talvez isso daí seja uma coisa específica da... Da... Como é que chama? Da raunt, né? Uhum. O Magic Jar, ele não transforma seu corpo em pó. É que as raunts são coisas específicas. Daria pra talvez tentar trazer o pai do roga de volta. Se ele quiser, se vocês quiserem. O corpo dele ainda tá aí. De certa forma. Eu acho que meu pai já passou por muita coisa. E... Ele está feliz em se juntar com a minha mãe. Se esse é o seu desejo, eu vou ver. Vamos se respeitar. Beleza. Bem... Ah... Eu acho que acabou. Toda... Toda... Ah... Não acabou não. Tem mais uma... Mais uma única sala, que é a sala do professor ali, pra vocês ainda chegarem. Ah... Ah... É... Naquelas, tipo... Só investiga pra ver se não morre mais ninguém e... Só correndo com calma. Já tá bom de volta por hoje. Tipo... Ah... Nina? Tipo... Ah... Aí dentro, como eu já falei, lembra muito um escritório de professor na academia. Você tinha um desses também, quando você trabalhava lá. Tipo, é... Um sofá aqui, confortável. Tô aqui também com o rumo por traças. Várias lousas aqui, tipo, espalhadas, com várias anotações e tal. Desenhos esquemáticos, runas estranhas em abissal. E muitos, 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 muitos livros. A maioria dos livros é sobre anatomia. Mas tem alguns sobre coisas infernais. Alguns sobre outras coisas aí. Tipo... E muitos deles sobre Soul Anchor. Sobre a situação que vocês conhecem aqui da região. Muitos livros sobre Soul Anchor. Alguém que estude isso aí vira um especialista nesse assunto. Ah... Você também encontra, entre o local aí, Alguns livros que falam sobre um recall portal. Tipo, é uma magia que existe, um ritual que existe. E existe aquela palavra, World of Recall, certo? Que é uma magia que permite você voltar pra um local específico. Esse recall portal é uma espécie de portal Que você consegue voltar pra ele. É o contrário. Entendeu? Então, tipo... Ah... E... Aparentemente é o portal que ele instalou ali na porta. É sobre isso. Basicamente. Aquele portal de entrada ali. É só sobre isso. Que tinha essa informação. Mas nada demais. Mas tem muito livro aí. Muito, muito, muito livro aí. Tipo, tem... Algo interessante pra ser lido. Peppa, acho que a gente vai gastar um bom tempo vendo essas coisas. Uhum. Beleza. Acabou a dungeon, teoricamente. Seram todas as salas. Ok. Querem procurar se tem alguma sala secreta esconder em algum canto? Só dar uma... Tipo, terminar de procurar local. Tipo, pra... Sei lá, ver que... A gente encontra algum sobrevivente ou coisa do tipo. Mas a gente tá investigando... Pô, pistas ou... Mais informações também. Então a gente tá dando uma limpa no lugar, cara. Não, não tem mais nada aqui. Tipo, vocês eliminaram tudo o local. Acabou... Tá bom. 100%. Vou pensar aqui como resolver o problema no... Não é, Luad. Meu Deus, tem alguém nos espionando lá fora. Você tem uma nota dizendo que ia ser D30 pra ver... Pra dar essa creta. Tinha? Aonde? Ali embaixo. Ah, não. Eu tirei. É essa porta aqui. Eu tirei. Ah. Eu só tirei. É D30, a gente passa... Eu passo no automático. Tipo, aquela porta de um fundo secreto. Eu só tirei. Lá. Então, pessoal. Vamos... Os outros falar o que aconteceu e eu vou tentar achar um... E ver o que eu posso fazer também pelo agora. Uhum. Beleza. Vocês têm a magia teleporte sobrando ainda? Tenho. O Roger tinha. Eu tenho pelo menos uma volta de pé. Tá. Se faltar alguém me avisa, porque eu tenho uma forma bem... Bem engraçada da pessoa voltar. Oh boy. Eu tenho um pouco de medo. Só precisa ela falhar no Will e aguentar um D4 rounds dentro de um cristal de... Beleza. Vocês dão as mãos e usando a magia do Roger, vocês voltam para a casa da ópera? Pode ser? Pode ser. E vocês surgem todos aí. Tchuuuuh. Peraí, qual é o nome dele? Rexus. Rexus. Amigos! Como vocês estão? Conseguiram encontrar o pai do Roger? Eu só abaixo a cabeça, assim. É, dá aquela engulha ainda seca. Então. Eu só sento numa das cadeiras aqui e fico parado, sentado. Em silêncio. Rexus olha pra vocês, pro Roger principalmente. O que houve? Infelizmente. Não conseguimos salvar. Mas. Ele está descansando agora. Sinto muito, Roger. Não tem problema. Obrigado por terem me salvado. Com certeza não iremos atrás de você. Não podemos perder mais ninguém. E eu acredito que temos coisas mais importantes agora também. O Octavo chega pra você aí, Emberfina. Como você está, meu amor? Eu tô ótimo. Eu tô bem. Eu acho que você deveria repousar agora. Você já se aventurou muito. Acho pra você ficar sentado um pouco, descansar. E em alguns meses, nossos bebês irão nascer. Recomendo que se afaste um pouco dessa vida de aventuras. Pelo menos pra mim. Olha, sim. Bota as pernas pra cima. Porque eu tô com as pernas inchadas de ficar em pé. Porque eu sou mais grávida de gêmeos. É. Gratona. Não sei. Vou pensar no seu caso. Eu boto as pernas pra cima aqui. Tô quase indo lá pro plano do Rimaran. Pra as crianças nascer mais depressa. Vão nascer num plano de resistência positiva. Senhores, eu sei que não é a melhor situação possível. Mas temos uma coisa importante para fazer agora. Algo por que lutamos bem muito durante as últimas semanas. Finalmente vamos ter a realização de um ato importante. Eu sei que você não deve estar sentindo bem agora, Hogar. Mas eu acho que você precisa assinar uma carta. Uma carta. Sim. Gília. Por favor. Aí a prefeita. É ex-prefeita, né? Gília Bainilos. Bem. Tuverhavens e Hogar. Agora você é oficialmente o Lorde Prefeito de Quintargo. E você conta com o suporte de todos os nobres aqui do Rovonel. Você pode ordenar que Keliaks não envie suas tropas e demônios pra cá. Você tem esse poder. Bem. É hora de usar a diplomacia, então. Ela desenrola um pergaminho grande. Eu rascunhei alguma coisa, mas fique à vontade para completar. Aí eu peço pra que algum de vocês leia. Pode ser o gnomo. Eu leio. Cega. A Embraide, não se preocupe. Eu fiz Embraide. Sua Magitrix Infernal, Rainha Abrogail II da Casa dos Truni. Eu sou Hogar, novo Lorde Prefeito de Quintargo, eleito pelo Conselho dos Nobres e Abaixo Assinados. E escrevo em nome de todos os cidadãos e de seus protetores, os Silverhavens. Para informar que a cidade de Quintargo se ergueu das cinzas das guerras, liderando todo o Condado de Rovonel. Para uma nova era de prosperidade, paz e liberdade. Como Lorde Prefeito eleito, solicita a retirada de todas as tropas de Keliax. Seja sobre o comando da Casa Truni ou do Clero da Igreja de Asmodeus de Quintargo e toda a região do Rovonel. De Vyre ao com todas as ilhas menores. As Montanhas de Menador do Sul, incluindo as Grandes Planícies do Leste e as Florestas do Rovonel ao Oeste. Quintargo e suas regiões protegidas não mais precisam da proteção de Egórium. Dos Trunes ou Keliax. Inclusive, creio que os exércitos e a marinha de Keliax serão mais úteis protegendo as demais cidades da Glorious Reclamation. Assinado. Abaixo tem a assinatura de todos os nobres, o Conselho de Nobres. Melodia, a Ruena, o Geoff, a Lária e o Garnes. Todos eles assinaram aí. Huger, você precisa assinar essa carta. Eu recomendo que vocês, se a minha revista, assinem a carta. E se quiserem complementar, fiquem à vontade. É apenas um rastrinho que eu escrevi. Parece muito bom, Gile. Pra mim, também. Eu só pego a caneta. A pena. Pode assinar aí. Aí você vai ver o que o Huger faz, né? Pega, mole o dedão na tinta. Assinei. Boa, pode assinar aí. Meu sacanagem. Aquela hora que o Bárbaro assina. Meu Deus. Cara, é difícil, difícil, tá ligado? Fazer com isso daqui. Tem até o assento no D. Ah. Até pra nós. Ele usou. Ele usou. Ah, eu botei no chapeuzinho de bruxa do mar. Faltam você, Lorde. Só falta você. Tá bom, velho. Você vai assinar com o meu Lorde? Sim. É só, Lorde. A Nina tá de olho nisso. Você não quer dividir a herança. Não tem direito a nada, não. E vocês assinam a carta, né? E a... 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 A gíria... Ela conjura... A... Aqueles pomos do Silverheimers que vocês mesmos não utilizam, sabe? Manda a carta pra ela e envia pra rainha. Passa alguns dias, uns três dias aí, nisso a Nina dá um jeito no Lorde de ficar vivo. Eu não sei como vocês vão fazer isso aí. Qual que é a ideia de vocês pra isso? Ah, teleporte. Compra o scroll. Compra o scroll. Volta e usa. O nível negativo de level tira com restauração? É, acho que greater restauration. Só usar que a gente queira. Vou usar um por semana só, mas vai ter tempo de boa. É só mesmo. Aí vocês visitam uma cidade mais próxima. Acho que até em Quintalho vocês conseguem um pouco de procura depois de algum tempo. Assinam. Resolvem essa questão do Eloard e tal. E depois de algumas três semanas, surge pra vocês um imp. Ele teleporta bem aí na casa da ópera, tipo, surge do nada. Ele traz um pergaminho e joga na sua mão o Cougar. E depois ele teleporta embora, sem deixar nenhuma palavra. E nesse pergaminho vocês lêem. Quero ler. Quando a rainha recebeu aquela carta. Assinada que nem crianças da quinta série. Deve ter ficado tão puta. Quer que ler? Pode ler. Lorde Prefeito Hougar. Agradecemos sua notificação de que está tudo bem na bela Quintargo. Nos faz bem saber que pelo menos uma de nossas cidades encontra paz nesses tempos difíceis. Depois de consultar a igreja, os militares, os nossos consultores... ...de confiança, chegamos a uma conclusão semelhante neste momento. Uma presença militar que eliche oficial em Quintargo é injustificada. Se isso mudar em algum momento no futuro, saiba que nós esperamos ansiosamente uma oportunidade de reforçar sua bela cidade com nossas tropas. Que permanecem sempre vigilantes e prontos a qualquer momento para vir a Quintargo e fornecer toda a ajuda que nós pudermos. Nós estaremos em contato em breve para discutir mais ramificações da situação de Quintargo. E nós esperamos sinceramente que todo rovoanel permaneça quieto e seguro. Saiba que a guerra e a inquietação ainda assola aquele axe e nós não podemos garantir a segurança e o bem-estar de Quintargo ou cidadãos da região de rovoanel caso se encontre em áreas de conflito aberto. Da mesma forma, saiba que a partir deste ponto, o transporte oficial de suprimentos e recursos de Keliak será focado ainda mais em garantir a segurança de nossa nação. Confiamos e esperamos que você tenha o suficiente para se virar sozinho no futuro imediato. Mas nossos braços permanecerão abertos caso você precise de nossa ajuda no futuro. Falaremos em breve sobre a Magistrix Infernal Abrogail II da Trimaldita Casa dos Truni, pelo poder de Asmodeus, Rainha Imperatriz de Xeliaks e de outros reinos e territórios. E aí, com isso, passam-se três meses, que é o tempo que vocês vão ter de downtime até a próxima aventura. Podem comprar o que vocês quiserem, tem que fazer itens baixos, podem fazer o que quiserem também nesse meu tempo. E daqui três meses, em tempo de jogo, continuamos e entramos finalmente no último livro de Hell's Rabbils. Esse meu tempo, os filhos vão nascer, viu? E o Ember. A gente começa o próximo jogo com um casamento, com uma transição, com o que pode ser o casamento da linha do Eloard e com o batismo dos filhos da Ember. Te benço, te curo com bosta de burro. E é isso, gente. Muito obrigado a quem nos acompanhou, o jogo foi mais curto. Não sei se deu uma hora, ou deu mais que uma hora, ou duas horas? Deu um pouco mais de uma hora. Uma hora e vinte. Então é isso, gente. Muito obrigado a quem nos acompanhou, foi um jogo mais curto mesmo. Foi só a rapinha que faltava da última aventura. E o fechamento dessa aventura em si. E não vai demorar muito não, acho que em umas duas semanas a gente vai começar já o sexto e último livro de Hell's Rabbils. Valeu aí e até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera.